Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria E grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E Sua bondade que nunca tem fim Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria E grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E Sua bondade que nunca tem fim É pra balançar, galera, P.H.N. Daí cima, vai! Vamos celebrar Deus está aqui, vamos celebrar Deus está aqui, no meio de nós Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui Todos reunidos na casa de Deus Com cantos de alegria e grande louvor Vamos celebrar os feitos do Senhor E sua bondade que nunca tem fim Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Vamos celebrar, Deus está aqui Vamos celebrar, Deus está aqui No meio de nós Ele está presente aqui 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 Segura assim junto com a gente Vamos ver se vocês conhecem essa, vai Seja bem-vindo Espírito Santo Seja bem-vindo Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa é também tua casa A minha família é o teu lugar E o quê? Vem em mim morar Eu quero o quê? Quero ser o tempo vivo e te levar comigo Quero ser o tempo vivo do teu amor Quero ser o tempo vivo e te levar comigo Quero ser o tempo vivo do teu amor Seja bem-vindo Espírito Santo Meu coração é o teu amor Seja bem-vindo Espírito Santo A minha casa é também É o teu lugar Vem me morar Vem me morrer Eu quero ouvir você, vai, bem alto Eu quero ser o tempo vivo e te levar comigo Eu quero ser Mais uma vez, mais uma vez, vamos junto, vamos junto Quero ser o tempo vivo, vai Eu quero ser o tempo vivo Eu quero ser o tempo vivo e te levar comigo Quero ser o tempo vivo do teu amor 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 Bom, a gente tá só no meio dessa noite É PHN É PHN Vamos pular assim, tá bonito É PHN Um dos temas desse PHN 2024 Assim como a canção principal desse PHN O hino diz Até Jesus voltar Não é ela que a gente vai cantar agora, segura Mas é uma canção que fala da vinda Da volta de Jesus Pergunta pra quem tá do seu lado Quanto tempo será que a gente ainda tem, hein? Até Jesus voltar Quanto tempo que a gente tem, hein? Essa canção pergunta isso pra mim e pra você Quanto tempo temos? Solta o som, vem comigo Pra balançar também, vai As falas assim, vai Tempo, tempo, quanto tempo temos Isso só Deus sabe Tempo, 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 de ficar atento Jesus voltará Tempo, tempo, quanto tempo temos Isso só Deus sabe Tempo, tempo, de ficar atento Jesus voltará Presta atenção, ó De que vale ao homem ganhar o mundo E vir a perder a vida eterna Um dia que o Senhor não tardará É preciso buscar o que não passará O dia do Senhor não tardará Ele virá com glória Já veremos o seu poder As falas assim, que noite linda De PHN 2024 Quem diria que uma noite de sexta-feira estaria assim, vai Tempo, tempo, quanto tempo temos Só Deus sabe Só Deus sabe Tempo, 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 de ficar atento Jesus voltará Tempo, tempo, quanto tempo temos Só Deus sabe Tempo, 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 de ficar atento Jesus voltará De que vale ao homem ganhar o mundo E vir a perder a vida eterna O dia do Senhor não tardará É preciso buscar o que não tardará É preciso buscar o que não passará O dia do Senhor não tardará Ele virá com glória Veremos o seu poder Essa frase eu aprendi com o bom Senhor A Bíblia é assim Como vigia que a aurora espera Assim como a noiva esperando o amor Veremos novos céus e nova terra Maranata vem o dia do Senhor Como vigia que a aurora espera Assim como a noiva esperando o amor Veremos novos céus e nova terra Maranata vem o dia do Senhor Dia do Senhor não tardará É preciso buscar o que não passará Dia do Senhor não tardará É preciso buscar o que não passará Dia do Senhor não tardará Ele virá com glória Veremos o seu poder Bom Assim como a vinda do Senhor é certa Também certas são as promessas de Deus a nosso respeito Diz pra quem tá do seu lado Batei E se abrirá Buscai e encontrareis Pedir e recebereis Vamos cantar isso Se a gente clamar O Senhor nos abençoará Ele é sempre fiel a cumprir Os nossos clamores Que essa noite seja também uma noite de milagres Aqui nesse lugar O lugar da manifestação de Deus Aqui na canção nova Esse PHN É profético Canta isso junto comigo Que você confia nas promessas de Deus E que os seus clamores serão ouvidos nessa noite Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor É o próprio Senhor quem diz Pedir e recebereis Há uma promessa que quer se cumprir em meio a nós É o próprio Senhor É o próprio Senhor quem diz O que? Pedir e recebereis Nenhum mal Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Nessa noite Milagres Neste lugar Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não desistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não desistirão Ao poder Se eu orar Vai Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não desistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não desistirão Ao poder De meu Deus Há uma promessa que quer se cumprir Em meio a nós É o próprio Senhor quem diz O que que Ele diz? Pedir Nenhum mal Nenhum mal irá resistir Os mares irão se abrir Quando a boca de Deus declarar Cantar Milagres Nesse lugar Tenha seu braço, sua voz Se eu orar, seu clamar Oh, não Oh, o poder de Deus Se eu orar, seu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder de meu Deus Se eu orar, seu clamar Se eu orar, seu clamar As muralhas Não resistirão Eu vou precisar disso Eu vou precisar disso Solta a voz, você vai Se eu orar Não resistirão Pensa nos milagres Pensa nos seus famores agora Pensa nos seus famores agora Nos milagres que você quer clamar E canta As muralhas Se eu orar, seu clamar Se eu orar, seu clamar Maria passa à frente Pensa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Que o sagrado Que o sagrado acende a minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo Cadê os filhos de Maria? Quem tem Maria como mãe Tem o quê? Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre Pra sempre vai te atender Vou me entregar Eu vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Vai, padre Marcelo Rossi Deus é maior Deus é maior Maria passa Me pisa Me pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja a minha luz Maria passa à frente Maria passa Da serpente Maria passa a mentira A serpente Maria passa aitude A serpente Maria passa a mentira Jesus Maria passa a mente Te içinde junto a Jesus A cruz sagrada zona na terra Maria passa Da serpente A Jesus Maria passa A frente E pisa na cabeça Da serpente E percebe A Jesus A tristeza A ser da minha luz Maria passa A frente A Jesus A cruz sagrada Seja minha luz Maria passa A frente Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Bom Maria Foi essa que acreditou Nos planos de Deus E eles se realizaram De forma grandiosa Se você acredita Se você acredita Também nesses planos Diga Senhor Senhor Eu estou aqui Nesse PHN 2024 Porque eu tenho certeza Que o melhor Tu tens pra mim O melhor Tu tens pra mim Vai 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 Na batera ele Rafael Esperança Fica o ponto na baixo Samuel Ferreira Vem Os que confiam No Senhor São como os montes De cião Que não se avalam Tem uma batida Os que esperam No Senhor Renovarão As suas Forças Correrão E não se cansarão Os que confiam No Senhor São como os montes De cião Que não se avalam Quem espera em Deus Pode cantar Os que esperam No Senhor Renovarão As suas Forças E não se cansarão Sai Sai do chão Vai Vai Vou confiar Em ti Jesus Vou esperar Em ti Senhor Depois E dar a minha Vida Sua Senhor Mas o melhor Vai Pois o melhor Tu tens pra mim Eu só preciso Acreditar E esperar Eu vou confiar Vou confiar Onde Jesus Pra essa juventude Eu vou confiar E aqui o nosso líder A banda é Samuel Ferreira Obrigado Bom demais A gente tá junto Nessa noite Quem confia em Deus Vem cantar junto Com a gente Vai Junis Pra cima Vai Os que confiam Os que confiam Eu vou confiar em ti Eu vou confiar em ti Jesus Vou esperar em ti Vou esperar em ti Eu vou confiar em ti Hoje tá Hoje tá Se você for melhor 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 Eu só preciso Eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim É só isso, vai Jesus, a ti eu entrego Eu entrego a minha vida Jesus, o que? Tu tens o melhor O melhor pra mim Quero ver você, vai Jesus, a ti eu entrego Jesus, tu tens o melhor Jesus, tu tens o melhor pra mim Jesus, a ti Jesus, a ti eu entrego a minha vida Jesus, tu tens o melhor pra mim Vou confiar em ti, Jesus Vou esperar, meu Deus, Senhor Pois entrar a minha vida Pois o melhor, pois o melhor Eu só preciso acreditar Esperar Esperar E esperar Esperar É só esperar na vontade de Deus E no tempo Dele Tudo se cumpre Tive a feliz Tive a alegria de receber aqui, ó Tava escrito assim no celular Nós somos a paróquia Nossa, era o Divina Mãe Irajá Eu vim dessa paróquia lá Então Quando a gente coloca a nossa vida Nas mãos de Deus Ele realiza o melhor Qual o plano do Senhor pra sua vida? Você já descobriu? Se não descobriu Eu quero que você Vive essa oferta Porque Deus escuta a sua voz E é isso que a gente vai cantar agora Que Deus escuta a nossa oração Que Deus nos entende Que Deus está perto E Ele Está atento a ouvir os nossos clamores Deixa eu cantar pra você essa música Ele te ouve E eu queria que você rezasse muito com ela Porque essa noite é noite de bênção É noite de experiência com esse Deus Que é o amor de verdade É assim, ó Presta atenção Quem acredita em Deus Nunca estará sozinho Pois Ele está Muito mais perto Do que podemos imaginar Quantas vezes vamos por aí? Olha Pra que buscar em pessoas lugares O que só Deus O que só Deus pode te dar Um amor de verdade Deus nunca Deus nunca Deus nunca te deixará sozinho Ele te ouve Deus escuta a sua voz Fale com Ele Ouça isso, ouça isso Ele sabe o que é melhor Ele sabe o que é melhor Deus tem o melhor pra sua vida Pra quem ficar por aí andando Buscando nas pessoas Em outros lugares Onde você só vai encontrar em Deus É isso O que só Deus pode te dar O que só Deus pode te dar Um amor de verdade Deus nunca te deixará sozinho Deus nunca te deixará sozinho Ou não Ele te ouve Deus escuta a sua voz Deus escuta a sua voz Fale com Deus Fale com Deus Fale com Deus Ele sempre sabe Ele sempre sabe Ele sabe o que é melhor Ele te ouve Ele te ouve Deus escuta a sua voz Ele faz Ele te ouve Ele te ouve Ele sabe se você quiser Deus escuta a sua voz em pessoas, lugares, o que só Deus pode te dar, um amor de verdade, Deus nunca te deixará, Deus nunca te deixará sancinho, na primeira pessoa, eu quero te convidar a cantar assim, Ele me ouve, Deus escuta a minha voz, Deus escuta a minha voz, eu falo com Ele, Ele sabe o que é melhor, Ele me ouve, Deus escuta a minha voz, Deus escuta a minha voz, eu falo com Ele, Ele sabe o que é melhor, ele sabe o que é melhor, aplauda esse Deus, que te atraiu aqui, que sabe sempre o que é melhor pra sua vida, que tem grandes planos, projetos, a seu respeito, voltemos a sonhar, como o padre Paulo Ricardo nos disse hoje na pregação da manhã, o jovem é esse que precisa sonhar os sonhos de Deus, amém? Olha, vem com a gente, porque agora é pra dançar, beleza? Vamos ver se você vem, vamos ver. Passa fogo no meu braço agora, passa fogo no meu braço agora, ó Senhor, Passa fogo na minha perna agora, passa fogo na minha perna agora, ó Senhor, Passa fogo na cabeça agora, passa fogo na cabeça agora, ó Senhor, Passa fogo no meu coração, ó Senhor, eu disse o quê? Eu disse, braço, braço, perna, cabeça, coração, eu disse, braço, perna, cabeça, coração, Passa fogo no meu braço agora, passa fogo no meu braço agora, ó Senhor, passa fogo no meu braço agora, ó Senhor, passa fogo na cabeça agora, ó Senhor, Passa fogo na cabeça agora, ó Senhor, eu disse o quê? Eu disse, braço, perna, cabeça, coração, Eu disse, braço, perna, cabeça, coração, eu disse, braço, perna, cabeça, coração, Braço, perna, cabeça, coração, e já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou, Já chegou, já chegou, o Espírito Santo já chegou, você tem minhas mãos, 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 você tem minhas mãos. Caminhando, caminhando, vai Aquele que caminhou sobre as águas Aquele que caminhou sobre as águas Está aqui, está ao meu lado Está aqui, está ao meu lado Como um raio caindo sobre mim Como um raio caindo sobre mim Queimado, queimado, queimado Queimado, queimado, queimado Queimado, queimado, queimado Queimado, queimado, queimado E já chegou, já chegou O Espírito Santo já chegou Você tem minhas mãos, você tem meus pés Você tem minhas mãos, você tem minhas mãos Aquele, aquele Aquele que caminhou sobre as águas Sobre as águas Está aqui, está ao meu lado Está aqui, está ao meu lado Como um raio caindo sobre mim Como um raio caindo sobre mim Me queima, me queima, me queima Me queima, me queima, me queima, me queima, me queima, me queima Te queima, te queima, te queima, te queima Te queima, te queima, te queima, te queima, te queima Olha, parabéns pra vocês, hein? Vieram valendo, vieram valendo Bom, tá chegando no final já do show Porque é pouco tempo Que bom, que bom, que bom Eu quero te convidar Não é pra ir embora não Não é pra ir embora mesmo não Nós vamos cantar Uma canção que eu lancei esse ano Chama-se Outra Igual Não Há Eu quero te convidar a rezar com ela Estenda seu braço ao alto agora Se você pode, se você quer, levanta o celular aí com a luzinha assim Pra gente cantar as maravilhas de Deus Quero agradecer O departamento de eventos Pelo convite Minha filha tá ali, Isadora, com os amigos E esse com o celularzinho ali Minha esposa tá em casa com o Matheus, Edilane, Matheus Que noite linda Obrigado mais uma vez, meus irmãos Vamos cantar isso Outra Igual Não Há Tá lindo esse centro de evangelização assim, tão iluminado por vocês O balanço assim, ó Bem bonito Você não vai embora Você veio pra essa experiência de proclamar Esse Deus maravilhoso Cantarei Tuas maravilhas Que és Deus de milagres Que és Deus de milagres Outra Igual Não Há Outra Igual Não Há Vou levantar o meu também Teu amor É insuperável Rocha inabalável Outra Igual Não Há Olha o que ele fez Fez o povo Acabessar Do mar a pé Em churro Fez o vento Forte O mar se acalmar E faz o fraco Forte Pra derrotar gigantes E hoje faz descer o céu neste lugar Quem vive da promessa Sabe em quem confiar Sabe que Deus não vale E tudo cumprirá Irá no tempo certo Espera no Senhor Prodígios e milagres Ele preparou Confia 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 Olha o que ele fez Fez o povo Acabessar O mar a pé Em churro Fez o vento Forte E o mar se acalmar E faz o fraco Forte Pra derrotar gigantes E hoje faz descer o céu neste lugar Quem vive da promessa Sabe em quem confiar Sabe que Deus não vale E tudo cumprirá Irá no tempo certo Espera no Senhor Prodígios e milagres Ele preparou Pega o celular Pega o celular Logo assim Outra igual não há Outra igual não há Fiel É quem prometeu Outra igual não há Outra igual não há Fiel Este é o nosso Deus Este é o nosso Deus Deus Quem vive da promessa Quem vive da promessa Sabe em quem confiar Sabe que Deus não falha E tudo cumprirá Irá no tempo certo Espera no Senhor Prodígios e milagres Prodígios e milagres Ele preparou Outra igual não há Outra igual não há Não há outro Deus como o nosso Não há outro Senhor como o nosso Amém Obrigado Juventude PHN Por essa noite linda Pelo seu testemunho de fé Agora eu quero te convidar A dançar a última comigo Tenho uma coreografiazinha simples Fácil Pra quem já me acompanha Há algum tempo já conhece Solta o som Vamos lá Clube Vamos ver se vocês aprendem O refrão cantando E depois dançando Tá bom? Deixa eu só desligar Essa luz aqui Que ficou acesa Vamos ver se eu consigo Aí foi O Senhor é bom Bom para com todos nós O Senhor é bom Bom para com todos nós Cantando assim Dançando assim O Senhor é bom Bom para com Sim O Senhor é bom Para com todos nós O Senhor é bom Bom para com todos nós Mais uma vez Mais uma vez Você aprendeu vai O Senhor é tchá tchá Bom para com todos nós O Senhor é bom Para com todos nós O Senhor Vamos juntos Ai, deu seu filho Deu seu filho amado Para nos esgatar das trevas Está de braços abertos Todo dia Espera a sua volta Aprenderam? Pegaram? Pegaram? Beleza? Então vamos valendo agora Vai Vamos valendo agora Vamos valendo agora Vamos valendo agora O Senhor O Senhor é bom O Senhor é bom Bom para com todos nós O Senhor é bom Bom para com todos nós Eu não tô ouvindo você cantar Vai Sim, Ele é bom Quero ouvir, vai O Senhor é bom Bom para com todos nós Aí sim, vai Como o Pai nos espera, Senhora Do seu filho amado Para nos esgatar das trevas O Pai, Deus me misericórdia Ele se espera, Senhora Está de braços abertos Todo dia Espera a sua volta Nessa noite, volta Volta pro amor de Deus Volta nos braços O Pai Ele te espera Ele te espera E quer te dar Vestes novas Volta pro amor de Deus Volta nos braços O Pai Ele te espera E quer te dar Vestes novas Só pra registro, tá? Essa música lida dele Sabal Ferreira Obrigado, meu irmão Muito bom cantar essa canção Celebrando bons tempos De amor e adoração A gente lançou lá em 2011 Essa música Vem com a gente O Senhor é bom Compar com todos nós Ele é bom Tchau 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 Tchau